Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Patrick do canal Biolo Dúvidas e seja bem-vindo a mais uma aula aqui no meu canal, uma aula para o ensino superior. Se você é novo na casa e você é um amante de aulas de ensino superior aqui na internet, aqui no YouTube em especial, se inscreve no meu canal que vale muito a pena. O meu canal também tem aulas para ensino médio e para preparações para o vestibular. Essa aula aqui é uma aula que não é para estudante de ensino médio. Patrick, por que você está enfatizando isso? Por conta de comentários que já colocaram em aulas minhas anteriores que são de ensino superior e às vezes o menino de ensino médio assiste a aula, não entende nada e coloca aquele comentário bem desagradável, tá bom? Essa aula aqui é uma aula, é o início de uma série de aulas de ensino superior de embriologia que eu vou estar gravando nesse ano 2017. Não sei, você pode estar vendo essa aula aqui em 2030, mas elas são aulas gravadas no ano 2017. Aqui no meu canal eu já postei o desenvolvimento embrionário completo, da primeira semana até a quarta semana e cara, tá muito boa essas aulas. E eu ainda não havia gravado aulas como espermatogênese, gametogênese pra ensino superior, clivagem pra ensino superior, gastrulação pra ensino superior. Então eu quero gravar aulas de ponta pra vocês. Antes de que você... Antes de que você... Porque assim ó, eu tô logo dizendo logo tudo, porque eu já conheço estudante de ensino superior. Conheço mesmo. Mons estudantes de ensino superior comentam nas aulas perguntando de onde eu tirei as minhas informações. Então tudo que você vai escutar de mim nessa aula, eu tirei desse livro aqui. Embriologia, segunda edição, de Samia Maria Lauer de Garcia e Casimiro Garcia Fernandes. Um livro muito bom. Antes também de você começar essa aula, eu sei que vai ter algum gaiato que vai dizer que a aula começa em tal minuto, mas eu quero que você não perca seu tempo aqui. Então eu vou dizer tudo logo de cara do que é que eu vou tratar nessa aula. Pra talvez eu contemple aqui uma coisa que você queira saber, talvez eu não contemple nada que você queira saber e você vai assistir a aula de... Sei lá, em outro lugar. Mas o que é que você vai assistir aqui comigo hoje? Espermatogênese. O que foi que eu expliquei? Porque eu já gravei, né? Essa aula. Essa introdução grava a parte. O que é que eu falei na aula? Na aula eu falei das manutenção da espermatogônia, eu falei das células de Sertoli, eu falei do controle hormonal da espermatogênese, eu falei do processo meiótico da espermatogênese, eu falei da espermiogênese, eu falei da espermiogênese, as modificações que acontecem no citoplasma e no flagelo. E eu falei, velho, o cara falei tanta coisa, mas em especial eu falei sobre isso. A aula deu muito trabalho, então pra mim considerar, arregaça logo aí no like. E se caso você queira que eu grave um tema ainda mais específico de embriologia, comenta aqui embaixo que com certeza eu gravo pra você. Dito isso, vamos aí assistir uma aula do caralho de espermatogênese. Roda a vinheta, Charles Darwin. Beleza, meu pequeno gafanhoto. Vamos ter calma, paciência, que o objetivo desta aula é de fato fazer com que você aprenda. Esse é nosso principal objetivo. Então, preste bem atenção nas coisas que eu vou estar falando conforme eu vou estar colocando os pontos e você vai anotando tudo aquilo que for possível. Se você acha que eu vou falar muito, que eu estou falando muito rápido, alguma informação, você dá um pausa, volta. O importante, lembre, é que você aprenda. Esquece aqui a quantidade de tempo que é essa aula, porque o objetivo dela é fazer com que você aprenda. Então, vamos lá. Espermatogênese é o processo responsável pela formação de células reprodutoras masculinas. Lembra, a espermatogênese está dentro do processo de gametogênese. Alunos confundem. O processo de gametogênese é o processo de formação de gametas. Aí eu tenho a espermatogênese, quando é masculino, e a ovulogênese, quando é feminino. Essas são as... Essas daqui em especial é a imagem que basicamente você vê em vários livros, principalmente livros de ensino médio, ao qual enfatizam, quando vão falar do processo de espermatogênese, apenas a divisão meiótica, que é um assunto que já é bem batido aí no ensino médio. E quando vai explicar o processo de espermatogênese, o professor muitas vezes não enfatiza muita coisa com relação aos fatores que levaram até que isso aconteça. Só fala do processo de meiose. Aí aqui tem aquele lance lá, deixa eu colocar aqui o ponteirozinho. Tem aquele lance lá, que uma célula germinativa, que não diz nem que célula é essa, ela acabou aumentando de tamanho, que é uma espermatogônia. Aí deu origem ao espermatócito primário, e depois espermatócito secundário, e sofreu divisões, até que aconteceu a espermiogênese e formou gameta. Basicamente essa explicação consiste para entender essa imagem, mas eu vou me aprofundar mais lá pra frente. Como eu estou falando com alunos de ensino superior, geralmente essa imagem aqui não é tão utilizada. A imagem realmente utilizada é essa daqui, que mostra com mais detalhe o processo de espermatogênese. E aqui você vê uma série de nomes, você vê aqui espermatogônia, espermatócito primário, você vê espermatócito secundário, aí você vê espermato desiniciais, aí você vê aqui uma setinha apontando que está acontecendo uma meiose, e você vê aqui uma lâmina basal, você vê aqui células mieloides, fibroblastos, você vê um conjunto de estruturas que basicamente são fundamentais para que aconteça o processo de espermatogênese. Aí é claro, as células de Sertoli. Então a gente vai compreender tudo isso aqui com bem muita calma. Vamos lá, olha só, passo a passo, sendo a espermatogênese o processo responsável pela formação de gametas, gametas. A gente tem aqui um testículo, testículo que faz parte, aí é um órgão do aparelho reprodutor masculino. Nós homens temos dois testículos, e é no testículo aonde acontece esse processo. Mas se liga no detalhe, a espermatogênese acontece nas gônadas, eu coloquei gômadas, tá errado aqui, gente? Ó, arruma esse negócio aqui, num instante. Não. Na, 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 gônadas. É porque aqui, meu amigo, a gente tá arrumando a hora, tá ligado? Então, a espermatogênese acontece nas gônadas masculinas. Outro detalhe, os túbulos seminíferos convergem para ductos comuns. Então imaginem que está acontecendo a produção dos gametas lá nos testículos, e todos esses gametas, eles acabam sendo convergidos para ductos, que vão fazer com que o gameta tome o seu caminho correto. Então, os túbulos seminíferos convergem para ductos comuns. Isso quer dizer que dentro do testículo não vai estar acontecendo a produção de gameta apenas em uma parte dele. Acontece em várias partes do testículo, aonde todos essa, essa produção, colocar aqui de novo a setinha, toda essa produção, ela vai convergir para ductos, que já vai levar aí para o epidídimo e por aí vai. Tudo bem? Lembre que eu não estou aqui para falar hoje do aparelho reprodutor masculino. Estou aqui para enfatizar o processo de produção de gametas. Então, inicialmente, eu só quero que você lembre que essa produção de gametas, ela acontece nas gônadas e os túbulos convergem para ductos comuns. Os túbulos seminíferos, que é onde acontece de fato processo de gametogênese, espermatogênese, ou melhor, eles convergem para ductos comuns. Tudo bem? Então, olha só, espermatogênese é o processo responsável pela formação de células de gametas masculinos. Aqui a gente tem mais uma vez aquela imagem que eu coloquei no início da aula. A gente vai agora compreender um pouco mais acerca dessa imagem. O esquema, no caso, essa imagem aqui, ela é um esquema de um corte de túbulo seminífero, mostrando o epitélio com as células de Sertoli e a linhagem gamética. Você não faz ideia da importância que essas células de Sertoli têm. Olhe, todo o gerenciamento do processo de espermatogênese é feito por essas células e também por células que vão estar formando aqui esse material intersticial, que daqui a pouco também eu vou comentar. Mas eu quero que você saiba que o processo de formação de um gameta não é uma mera divisão celular. Diversas células também ajudam para que aconteça esse processo. E não só células, também tem hormônios, vários hormônios também vão estar se interagindo para poder acontecer esse processo de formação dos gametas. Então só, olha só, os túbulos seminíferos apresentam um epitélio sui generis, apoiado à lâmina basal. Provavelmente esse nome aqui muita gente nunca ouviu falar. Sui generis, um epitélio formado por células que provavelmente irão formar as possíveis células que irão formar os gametas. É basicamente isso. E elas ficam apoiadas nessa lâmina basal, essa lâmina aqui que eu estou apontando. Essa partezinha aqui se chama lâmina basal. E perceba que essa lâmina basal, ela separa essa parte aqui onde tem um material intersticial com as células de Leiding, do material que está aqui em cima, que tem as células de Sertoli e a linhagem germinativa, beleza? Esse epitélio sui generis, ele é fundamental para o início do processo de espermatogênese. Olha só, cara, olha essa informação. Essa informação aqui, você não encontra ela em qualquer livro. Talvez o livro que você esteja estudando em biologia, você não viu essa imagem. Mas, geralmente, quando a gente vai estudar o processo de espermatogênese, eu estou colocando na cabeça a gametogênese. Mas, quando a gente vai estudar o processo de espermatogênese, muitas vezes a gente já começa pela espermatogônia. E essa espermatogônia, ela aumentou de tamanho e se tornou o espermatócito primário. Só que tem um pequeno detalhe. Da onde foi que veio essa espermatogônia? Esse é o ponto. Esse é o ponto que eu retorno aqui para essa linhagem sui generis, que são as células que irão possivelmente originar aí as espermatogônias. Mas é tudo bem devagarzinho. Olha só aqui nessa imagem que vai ilustrar justamente o que eu quero dizer para vocês. Se liga, as células germinativas primordiais são derivadas de uma população de células do epiblasto. Lembra do epiblasto lá no desenvolvimento embrionário? Quando aconteceu o processo de fecundação, formou aqui uma blástula, aconteceu uma gástula. E quando aconteceu o processo de diferenciação celular, esse epiblasto aqui, que eu estou apontando aqui, esse epiblasto, ele acabou, não lógico, não é todo o epiblasto, mas algumas células primordiais de gametas acabaram sofrendo um processo de diferenciação e deram origem a uma célula que é fundamental para dar origem a outros gametas, que é o gonócito. E está aqui, o gonócito, que é uma célula primordial para a formação de uma espermatogônia. Beleza? Uau, Patrick! Quer dizer então que desde o desenvolvimento embrionário, esse gonócito, ele já é formado. Sim! E esse gonócito, ele não é limitado só aos homens, não. As mulheres também passam por isso. Olha aqui, aqui em cima é o homem e aqui embaixo é a mulher. Então o primeiro estágio da formação de um gameta é um gonócito. Desse gonócito, eu vou aqui falar só de células masculinas, não vou colocar agora femininas. Mas esse gonócito é que vai dar origem a uma espermatogônia. Para essa espermatogônia, depois aí, através da influência de vários fatores, dá origem a um gameta. Está vendo como estudar assim fica mais claro? Se a gente só estudar uma meiose, fica sem entender. Então o que você acabou de aprender? Você já aprendeu que a formação do gameta acontece nos testículos. Você já aprendeu que nos testículos, essa formação de gameta, ela acontece nos túbulos seminíferos. Você já aprendeu que não existe só as células gaméticas lá envolvidas no processo. Tem outras células que gerenciam o processo de espermatogênese. E você acabou de aprender aqui que desde o desenvolvimento embrionário, células que irão originar gametas já são formadas. No caso, os gonócitos. Beleza? Vamos aqui continuar. Se liga só aqui nessa imagem que vai nos detalhar ainda mais a formação dessa célula primordial. Nas cristas genitais, as células primordiais ficam envolvidas por células somáticas de suporte. As células de Sertoli e com elas formam os cordões, chamados de cordões seminíferos. O que nós temos hoje, já na fase adulta, já um ser humano formado, são tubos, túbulos ou tubos seminíferos. Mas antes da existência desses túbulos seminíferos, o que nós tínhamos eram cordões seminíferos. Que lá nas cristas, olha aqui ó, crista urogenital. Isso aqui pessoal, cara, isso aqui é durante o desenvolvimento embrionário, lá na fase de gastrulação. Então nessa fase aí de gastrulação, quando estavam acontecendo os fenômenos de diferenciação celular, foi a partir daí que surgem essas cristas, que são fundamentais para a promoção da existência de células primordiais, que por sua vez vão ficar envolvidas com células somáticas, são células que não são de linhagem germinativa, que por sua vez vão estar dando suporte e as células de Sertoli também vão estar contribuindo para que ocorra isso de um modo mais efetivo e elas formam o cordão seminífero, que posteriormente vai dar origem aos túbulos seminíferos. Uau Patrick! Quer dizer então que as células de Sertoli, desde o desenvolvimento embrionário, essas células já existiam. Verdade! E elas são fundamentais. Beleza? Então aqui, entenda que para ocorrer a existência de um gameta, lembre do processo de diferenciação celular. Lá na gastrulação, com a formação dos cordões seminíferos, foi o início de toda a existência de gametas. Ok? Então aqui tem mais uma vez a imagem. E bora colocar algo a mais. Quando as células primordiais são envolvidas nos cordões seminíferos, elas começam a sofrer mudanças morfológicas e passam a ser denominadas gonócitos. Olha aí! As células primordiais, em associação com as células de Sertoli, que formou os cordões seminíferos, sofreu modificações até se tornar um gonócito. E é esse gonócito, meu amiguinho, que vai dar origem aos gametas, os quais se proliferam durante alguns dias e então atingem a fase de G0 barra G1 do ciclo celular. Lembre que é a partir de determinado ponto da vida de um homem que ele vai começar a produzir os seus gametas. Ok? Uau, Patrick! A minha cabeça agora está bombando aqui de informações que você está falando. Eu estou aqui para lhe ajudar. Se você é novo no meu canal, me considera aí, se inscreve no meu canal, ativa o sininho das notificações, que vale muito a pena você acompanhar o meu canal. Vamos embora! Agora, olha só! Sabendo já de onde foi que veio as células primordiais que vão formar o gameta, vamos passar agora a namorar um pouquinho com essa imagem. Vamos namorar! Olha só aqui, nessa ilustração, como você pode perceber, não está mostrando aí um gonócito ou uma célula primordial. Nessa imagem aí, já mostra um processo de um modo mais simples. Já mostra a espermatogônia em contato com a lâmina basal. Note que o primeiro estágio de desenvolvimento de uma célula embrionária, desculpe, o primeiro estágio de desenvolvimento de um gameta, ele se encontra apoiado a essa lâmina basal. E a direção de proliferação das células vai da lâmina basal até a luz. Essa parte aqui é a luz. E olha, espermatócito primário. Esse espermatócito primário é o que de fato vai sofrer a meiose, que vai dar origem ao espermatócito secundário, que por sua vez vai dar origem às espermátides. Que por sua vez, a espermátide vai passar por um outro processo, ao qual vai se tornar um espermatozoide. E aqui embaixo a gente vai ter células mieloides, fibroblastos, capilares. Toda essa parte aqui embaixo, como um todo, ela é importante para a nutrição de tudo que está aqui, pessoal. Tudo que está aqui tem que ser nutrido. Então essa nutrição, ela é gerenciada por todo esse líquido, esse material intestinal que está aqui embaixo, que daqui a pouquinho eu vou estar comentando para vocês. Ok? Então olha só, espermatogênese é o processo responsável pela formação das células reprodutivas masculinas. Não esquece disso. E aqui a gente tem mais uma imagem ilustrando esse processo. Olha aqui mais uma vez. Espermatogônia. Aí eu vou ter espermatócito primário. Espermatócito secundário. Espermatócito secundário. Espermatócito secundário. E aqui eu vou estar também nessa imagem, percebendo diferente da outra, que aqui já aconteceu a espermiogênese. Que é o processo de formação, de transformação de um espermatócito, de um espermatócito em um espermatozoide. E também aqui vai estar cheio de células de Sertoli, que você vai saber qual é a função dessas células. Então se liga só, para poder acontecer também o processo de espermatogênese, é importante que você saiba que existe um estímulo do hormônio FSH, que é o hormônio folículo estimulante, produzido lá pela hipófise, que é uma glândula endócrina, ao qual produz esse hormônio, cai na corrente sanguínea, e vai aí atuar nas gônadas, estimulando o processo de espermatogênese. Uma outra coisa importante. Cada estágio de desenvolvimento envolve todas as células filhas de um espermatogônia conectadas em um sincício. Sincício é um conjunto de células. Não imagine que só tenha uma espermatogônia, não. Existem diversas espermatogônias que sofrem o processo ao mesmo tempo. Então todo mundo está no mesmo estágio. Por isso que o homem produz muitos gametas. Porque tem muitas espermatogônias que em sincronia produzem gametas lá tudo no mesmo momento. Beleza? O número de estágios de um ciclo é específico para cada espécie. O do homem tem seis etapas. Seis apenas porque algumas espécies vão ter etapas bem extrapoladas. Dez, doze. Padre Henrique, no homem quais são? Temos o gonócito. Olha só, como são seis. Gonócito, espermatogônia, espermatócito primário, espermatócito secundário, espermátide e espermatozoide. Seis. Repetindo. Tô cansando, viu? Calma. Repetindo. Temos o gonócito, temos o gonócito, temos a espermatogônia, o espermatócito primário, o espermatócito secundário, a espermátide e o espermatozoide. Então seis etapazinhas aí para poder acontecer a formação do gameta, hein bicho? Homem é um bicho complicado, viu? De uma gônia até o espermatozoide dura em média 64 dias. Para quem achava que o homem produz gameta de uma hora para a outra se enganou, né? São 64 dias para poder acontecer esse processo aí de um modo bem efetivo. Espermatogônias, manutenção de células indiferenciadas. Essa manutenção das células que no caso vão sofrer o processo de espermatogênese é bem detalhadozinho. Vamos lá. Diferentes tipos de espermatogônia são distinguíveis de acordo com a sua morfologia nuclear e destino da linhagem espermatogênica. Para caso você não sabia, não existe só um tipo de espermatogônia, não. Existem diferentes tipos de espermatogônia. Na espécie humana, a gente costuma caracterizar essas espermatogônias em espermatogônia A e espermatogônia B. Uau, Patrick! Até isso, até isso, meu amigo, diferentes tipos de espermatogônia são formados. É impressionante! Olha só, as espermatogônias A não têm heterocromatina no seu núcleo. Lembre que a heterocromatina é aquela cromatina mais condensada. Então, nas espermatogônias A não é possível encontrar essa cromatina. As espermatogônias tipo B apresentam núcleos com massa de cromatina intensamente coradas. O núcleo de um espermatogônia B exibe núcleo central. É uma diferençazinha que realmente vai ser marcante no processo de formação dos gametas. Por quê? Nem todas as espermatogônias conseguem sofrer o processo de espermatogênese e acabam aí entrando em apoptose, que é a morte programada dessas células. Então, olha só aqui, células de Sertoli. Eu quero agora enfatizar um pouco acerca das células de Sertoli, que é a barreira hematotesticular. Cara, eu podia gravar uma aula só para falar sobre células de Sertoli, mas eu considero o que eu coloquei aqui bem interessante. Antes de saber qual é a função dessa célula, se liga, a gente tem aqui um corte histológico apontando essa célula aqui de Sertoli. E a gente também vê aqui, ela também aqui, nota que ela é bem grandona. Então, vamos lá. As células de Sertoli são as únicas células somáticas do epitélio do tubo seminífero. Então, lembre, a lâmina basal separa a linhagem germinativa da linhagem somática. Só que, aqui na linhagem germinativa, não só vai ter gambetas, não. Vai ter células de Sertoli, que, por sua vez, são as únicas células somáticas desse epitélio. Uau! Junto com as espermatogônias, encontram-se apoiadas a lâmina basal. Então, além das espermatogônias que eu estou apontando aqui, que estão em contato com a lâmina basal, as espermatogônias, as células de Sertoli também vão estar conectadas. Beleza? Detalhe! Os espermatócitos mais maduros e as espermátides não têm acesso livre ao líquido intestinal. Imagine só que essas células precisam ser nutridas. Tem que haver uma nutrição. E olha aqui, olha esse detalhe. Os espermatócitos mais maduros, nem a questão da espermatogônia em si, mas os espermatócitos mais maduros, principalmente os espermatócitos primários, e as espermátides, que estão quase sofrendo o processo de diferenciação para se tornar um espermatozoide, eles não têm acesso a esse líquido intestinal, que é o líquido que vem daqui, de baixo. Então, como é que essas células vão ser nutridas? Se liga, as células de Sertoli têm a capacidade de projetar suas superfícies laterais em espermatogônias e espermatócitos pré-leptóteno e leptóteno. Isso se dá por interações de membrana plasmática, como desmossomos, que são ligações que acontecem entre as células. E graças a isso daí, é formado um suporte de material intestinal para essas células. Estabelece dessa forma uma barreira hematotesticular. Cara, coloque o nome do seu filho de células de Sertoli, porque, eita, as células fodásticas. Os espermatócitos mais maduros e espermátides só terão acesso à substância sinteticial por meio das células de Sertoli. Não que seja uma função única das células de Sertoli. Eu não coloquei nem a função ainda das células de Sertoli. Mas você já percebe aí que elas são fundamentais para o processo de nutrição, digamos assim, dessa linhagem gamética. Beleza? Agora, bora entender a função das células de Sertoli. São importantes para a diferenciação de células gamétricas. Já ficou claro isso, né? Que as células gamétricas precisam desse suporte das células de Sertoli. 2. Sua função está relacionada à nutrição e ao apoio mecânico. Lembra? Uma camada hematotesticular. 3. Também produzem uma substância que atua como fator de crescimento, conhecida como fator de crescimento dos túbulos seminíferos. Uau! 5. Também tem sido demonstrado a presença de actina. Dessa forma, a movimentação de células gamétricas pode estar relacionada a uma possível probabilidade de contrato das células de Sertoli. Até isso, descobriu já. A questão de movimentação dessa linhagem gamética está relacionada com a Sertoli. Fagocitose também é uma função da Sertoli. Para poder garantir que nenhum antígeno comprometa o processo de espermatogênese, as células de Sertoli também fazem a fagocitose. Apresentam receptores para hormônios folículo estimulante e a testosterona. Olha que interessante, o FSH, que é o hormônio folículo estimulante, ele vai atuar diretamente nas células de Sertoli, que por sua vez faz com que a célula de Sertoli atue no processo de nutrição, proteção mecânica. Cara, é tudo tão interligado que você fica apaixonado pelo assunto. Também tem função secretora, até alguns limpídios são secretados aí pelas células de Sertoli. Uau, Patrick! Olha agora uma outra coisa importante, controle hormonal da espermatogênese. Não é que as células de Sertoli sejam as mais importantes. Existem também outras células que gerenciam o processo de espermatogênese, que são bem interessantes. Uma delas é a famosíssima célula endócrina, digamos assim, que no caso eu vou citar agora o nome dela. Surgem durante o desenvolvimento sexual células endócrinas. Então, são células também bem antigas, surgem lá desde o epiblasto. São as células intesticiais de Leidig. Eu vou chamar Leidig, mas eu não me lembro bem se essa é a pronúncia correta. Me corrija aqui nos comentários se essa é a pronúncia correta. Eu sempre chamei Leidig, mas sempre aparece aquele estudante de ensino superior que diz que está errada a pronúncia. Então, me corrija. Então, olha só. Aqui a gente vê uma imagem de um corte histológico. E a gente vê esse material intestinal e vê essas células de Leidig. O que essas células fazem? Antes de tudo, apresentam-se isoladamente ou em grupo. São células produtoras de esteroides, ou seja, alguns hormônios também vão estar sendo produzidos. Hormônios lipídicos vão estar sendo feitos por essas células. São consideradas glândulas endócrinas difusas. Não oriundas do mesenquima. Ou melhor, são oriundas do mesenquima. Enquanto na condição de glândula endócrina, possivelmente deveria ser de origem do tecido epitelial, aqui é a origem mesenquimatosa. São ricas em retículo endoplasmático liso. Uma vez que produz muito esteroide, esteroide na condição de lipídio é feito no retículo endoplasmático liso. Então, espera-se que essas células sejam ricas em retículo endoplasmático liso. As células intesticiais produzem testosterona. Uau, Patrick! Nunca imaginei que eram essas células de Leidig que produziam a testosterona. Sabendo agora, bicho. Tá vendo que é bom? Hormônios como o LH, ou também chamado de ICSH. Olha só, o hormônio é hormônio luteinizante. Mas, dentro aqui de um conteúdo superior, não é LH que a gente vai pronunciar, não. É ICSH, que é o hormônio estimulante das células intesticiais. E FSH são importantes também para a espermatogênese. Eu já falei que o FSH atua estimulando... Atua estimulando... Olha que interessante. O FSH atua estimulando as células de Sertolin. E o LH atua estimulando as células de Leidig. Massa, né? A produção desses hormônios é estimulada pelo GNRH. Produzido pelo hipotálamo. Então, a produção desses hormônios, eles também são feitos graças à produção de um hormônio trópico. Trófico, ou melhor, GNRH. Que é feito no hipotálamo, que fica lá perto da hipófise. Beleza? Olha, olhando agora aqui para a imagem novamente, você já vê com uma outra ótica, né? Enquanto você só tinha aquela ótica de ensino médio. Agora você já tem toda uma ótica aqui. Uau! Espermatogônia. É auxiliada por diversas células. Então, eu espero que até esse ponto, sua cabecinha já esteja ficada aberta para muita coisa. Agora, entenda uma coisa bem simples. Olha só. Eu tenho aqui uma célula germinativa, 2N. Essa célula germinativa, ela acaba sofrendo mitoses consecutivas, gerando outras células. A gente pode dizer que seja assim. Essa célula germinativa aqui seja um gonócito que sofreu divisões e deu origem à espermatogônia. Essa espermatogônia, ela acabou aí aumentando de tamanho, sofrendo mais divisões, dando origem a mais espermatogônias. Ou seja, a população vai aumentando de espermatogônias até que elas começam a aumentar de tamanho. Olha só. De espermatogônia para espermatócito primário, não aconteceu divisão, não. Aconteceu aumento do conteúdo do citoplasma. A célula aumentou de tamanho. Então, olha aqui. Aqui eu tenho só espermatogônia e já passou para espermatócito primário. Mas note que até chegar a espermatócito primário aqui, muitas células se dividiram, se dividiram, se dividiram. Que aqui não tinha condição de mostrar uma imagem com muitas, né? Colocou aqui só uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Mas a partir de uma espermatogônia que aumentou de tamanho, deu origem a um espermatócito primário. E é esse carinha aqui que vai sofrer o processo de meiose. Aí é que você tem que lembrar de uma coisa. A meiose é uma divisão celular reducional. O que isso quer dizer? Que uma célula diploide vai dar origem a uma célula haploide. No caso dos nós, seres humanos, uma célula vai dar origem a quatro células. Enquanto na mitose, uma célula dá origem a duas. Na meiose, uma vai estar dando origem a quatro. Uau, Patrick, sim. Aí aqui eu tenho a meiose. A meiose 1 deu origem ao espermatócito secundário. E, ó, Patrick, sim. Então, olha só. O espermatócito primário sofreu a meiose 1 e deu origem ao espermatócito secundário. O secundário, por sua vez, vai ocorrer nele a meiose 2. E vai estar dando origem a quatro células, numa visão bem simples, as espermátides. E essas espermátides é que vão sofrer o processo de espermiogênese, que eu vou contar daqui a pouquinho. Então, perceba que a partir de uma célula deu origem a quatro. Uma típica meiose explicada no ensino médio. Ok? Então, se liga só. Espermiogênese. Modificações sofridas de espermátide a espermatozoide. O processo da espermiogênese é normalmente subdividido em quatro fases. A fase Golgi, a fase Acrosoma, a formação do flagelo e a fase de maturação. Perceba que até para poder formar o gameta, é necessário também etapas, que vão ser quatro. Então, a gente vê aqui a imagenzinha, fase Golgi, Acrosômica, Maturação Inicial e Maturação Intermediária. Vamos namorar um pouquinho com cada uma delas. A fase Golgi, que é a primeira. O que é que acontece? Os espermátides, que até este ponto apresentam maior... A maioria... Apresentam maior... Ah, majoritariamente, tá bom? Acho que ficou erradinho, mas é... Apresentam majoritariamente uma simetria radiada. Começa a desenvolver polaridade. Uau! Começa a sofrer um processo de polaridade. Polo, de polos. A cabeça forma-se nos extremos e o complexo de Golgi produz enzimas que mais adiante irão construir o Acrosoma. O Acrosoma, que é uma estrutura que vai ser rica em enzimas ácidas, que vão possibilitar a degeneração da corona radiata, lá na fecundação. No outro extremo, desenvolve-se a peça intermediária mais grossa, para onde convergem as mitocôndrias e onde os centríoros distal começam a formar um axonema. E vai dar origem ao flagelo. Então, eu vou ter a cabeça e eu vou ter o flagelo. A cabeça vai ser basicamente aí núcleo e complexo de Golgi. As mitocôndrias vão migrar lá para essa parte da cauda do gameta. O DNA do espermatídeo torna-se altamente condensado. O DNA é compactado numa primeira etapa com proteínas nucleares específicas, que são posteriormente substituídas com protaminas durante a elongação do espermatídeo. A cromatina resultante muito condensada não tem capacidade de ser transcrita. Então, o processo de produção de proteína, ele é estancado. Então, o gametina está pronto aí para poder acontecer a fecundação. Isso aí foi a fase Golgi. A próxima fase é a fase acrosoma, que o complexo de Golgi circunda o núcleo e o condensão tornando-se o acrosoma. Então, o complexo de Golgi, ele se torna basicamente o acrosoma, uma estrutura repleta de enzimas ácidas. Etapa 3. Formação do flagelo. Um dos centríolos da célula sofre alongação. Olha só, então o flagelo, ele é de origem de centríolo. Tornam-se no flagelo do espermatozoide. Uma estrutura temporária que se torna, que toma a decisão de manchete, permite essa transformação. Durante esta fase, o espermatozoide em desenvolvimento fica disposto de tal forma que o flagelo esteja orientado em direção ao centro do lúmen, no túbulo seminífero longe do epitélio. Então, a cauda do gameta, basicamente, aí, cara, vai ter uma participação do centríolo, que é uma organela não membranosa, é fundamental lá no processo de separação dos cromossomos, na divisão celular. E, por fim, a fase de maturação. Poções desnecessárias do citoplasma, os chamados corpos residuais, são descartados pelos espermatozoides, sendo fagocitados pelas células de sertóide dos testículos, pra poder acontecer e ficar só o gametinha bonitinho. Uau, pessoal! Esse aí foi o processo de espermiogênese, que, de fato, acontece a formação do gameta. Cansei! Bom, pessoal, era isso que eu queria contar pra vocês. Eu fiz aqui uma resenha do capítulo do livro, que eu citei no início do vídeo. Eu espero que, de algum modo, eu tenha contribuído aí na sua vida acadêmica. Eu sei que eu não sou um dos melhores professores do Brasil, do mundo, mas o que eu faço aqui é pra ajudar vocês, beleza? Caso você tenha ficado com alguma dúvida e queira que eu tire essa dúvida rapidamente, mande uma mensagem para o WhatsApp, que eu rapidamente resolvo aí a sua... Não a questão, eu tiro a sua dúvida. Então, tem aqui o WhatsApp na descrição, você pode manter contato comigo. Se você quiser perguntar uma coisa nos comentários aqui embaixo, você pode perguntar porque uma outra pessoa pode também estar respondendo pra você. Se você gostou dessa aula, deixe seu comentário, se inscreva no meu canal e, é claro, dá like. O like ajuda o canal a ganhar mais visibilidade. Eu fico por aqui, eu sou o Patrick Gomes do canal Biolo Dúvidas e até a próxima aula aí de Embriologia para o Ensino Superior. Foi boa, valeu e até a próxima!